oi gente muito boa noite obrigado você que tá compartilhando comentando estamos voltando agora em novo dia novo horário toda terça-feira às vinte horas de Manaus é o seu dia de live aqui pela Brasília DJs seu canal do YouTube e a página no Facebook toda terça vinte horas de Manaus estamos ao vivo tá bom toda terça e sábado que a matinê do tio agora também às dezoito horas de Manaus sábado dezoito horas terça às vinte horas beleza